tribulações mas o Senhor é com ele quero cumprimentar a igreja na grandiosa paz do Senhor o Senhor nos ajude mais esta manhã nos enrolar esta palavra irmãos sabem nunca é fácil e não vamos orar pelo pastor João Pai eu te louvo Senhor eu te exalto Senhor porque tu és maravilhoso tu és com enfermidades e tu és o Senhor que sara todas as nossas enfermidades não há outro Senhor além de ti tu és o médico dos médicos por isso nesta hora te rogamos Senhor a tua bênção Senhor no nome que é sobretudo o nome pelo pastor João Senhor ah Senhor dá vitória ao teu servo Senhor sara por completo o corpo do teu servo Senhor que ele Senhor no próximo culto esteja aqui conosco orando e intercedendo Senhor e te rogando Senhor no nome de Jesus te pedimos Senhor a tua igreja Senhor intercede por ele Senhor seja a tua mão Senhor sobre o teu servo e sara o teu servo para a honra e glória do teu nome no nome de Jesus Amém Pai também te quero pedir Senhor por esta reunião que nós vamos ter aqui Senhor me ajuda Senhor a ministrar a tua palavra Senhor porque a tua palavra é poder Senhor há poder na tua palavra Senhor e isso foi o que te puseste no meu coração esta manhã Senhor sobre a tua palavra Senhor porque a tua palavra é sempre viva e eficaz Senhor ela faz aquilo que o apraz Senhor por isso Pai no nome que é sobretudo o nome Senhor que o teu espírito venha sobre mim Senhor venha a tua inção o teu poder Senhor para eu poder desenrolar essa tua palavra que é poderosa Senhor e que faz maravilhas Senhor e produz no meio do teu povo no nome que é sobretudo o nome no nome de Jesus Amém Glória ao nome do Senhor Aleluia o Senhor há bom e a sua misericórdia dura para sempre vamos vamos abrir aqui as nossas Bíblas em Colossenses capítulo 1 vamos ler aqui dois versículos para iniciar vamos ler aqui dois versículos Colossenses capítulo 1 grande grande o teu nome Jesus o qual é a imagem de Deus invisível o primogênito de toda a criação porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus na terra visíveis e invisíveis sejam tronos sejam dominações sejam principados sejam potestados tudo foi criado por ele e para ele agora vamos abrir aqui a Bíblia no primeiro capítulo de Génese no início da Bíblia Génese irmãos se quiserem não precisem me acompanhar que é ver ler muitos versículos mas só o início do versículo só o princípio do versículo só para falar aquilo que o Senhor pus no meu coração o tema desta palavra é o poder da palavra aonde está o poder da palavra eu falei que em Génese capítulo 1 então e a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse Deus haja luz e houve luz eu vou saltando aqui os versículos e mesmo já que me digo os irmãos não precisam me acompanhar eu vou aqui para o versículo 6 agora mas é só o início é só o princípio do versículo e disse Deus no versículo seja haja uma expansão no meio das águas no 9 diz e disse Deus ajuntam-se as águas debaixo dos céus no 11 diz e disse Deus produz a terra no 14 fala e disse Deus haja luminares nos céus no 20 fala e disse Deus produzem as águas abundantemente no 24 diz e disse Deus produz a terra alma vivente no 26 nos diz e disse Deus façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança no 29 diz e disse Deus eis que eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente glorificado seja o teu nome e no 2 16 nos fala e o Senhor ordenou Deus ao homem dizendo de toda a árvore do jardim comerás e no 18 disse e disse o Senhor Deus glorificado seja o teu nome e disse o Senhor Deus porque é que eu estou falando de todas essas referências de todos esses pontos e não dos versículos no início do versículo para falar como foi as coisas foram criadas por Deus as coisas foram criadas por Deus pela palavra de Deus a palavra de um poder tremendo na boca de Deus e é isso que eu quero falar todas as coisas foram criadas não foi pelos anjos não foi de uma maneira qualquer mas pela palavra Deus criou todas as coisas pela palavra de Deus aleluia glorificado seja o nome do Senhor no início também vamos aqui ao versículo 3 repara que o diabo inimigo imita tudo quanto Deus faz como é que o inimigo também enganou Eva pela palavra de Deus pela palavra não não pela palavra de Deus mas pela sua palavra falando palavras para iludir para iludir Eva ao ponto de enganar vamos ler aqui ora a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo e o Senhor Deus tinha feito e esta disse à mulher é assim que Deus disse não comoreis de toda árvore do jardim lembre-se que no início Satanás não tinha um corpo humano para se manifestar para enganar Eva porque Adão ainda não tinha pecado Adão ainda estava na presença de Deus ainda não tinha pecado então a serpente que é o diabo usou a própria serpente usou um corpo de um animal para enganar Eva mas sempre pela palavra o que é que quer chegar ao ponto que quer chegar sobre tudo isso o nosso inimigo também entrou no mundo usando a palavra para enganar a mulher ele usou também a palavra só que uma palavra torcida enganadora iludida para enganar a Eva glorificado seja o teu nome mas a palavra na nossa boca que poder tem a palavra na nossa boca o que são as palavras ezaquiel 37 4 Deus disse então disse profetiza sobre esses ossos e diz ossos secos viu a palavra do Senhor aí Deus já está usando um profeta em Deus para fazer a obra já porque Deus podia fazer ele mesmo podia fazer ele mesmo podia ressuscitar mas Deus já está contando conosco porque Deus quando formou o homem ele deu toda a autoridade sobre a terra sobre os animais sobre tudo e muitas coisas que Deus faz agora ele faz usando os seus servos também pelo poder da palavra é pelo tudo pelo poder da palavra em Mateus 13 24 25 ele diz o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo o que é que isso quer dizer o que são sementes sementes são palavras a nossa palavra é semente tanto podes produzir coisas boas como podes produzir coisas maus se nós muitas vezes parássemos para pensar a maneira que nós falamos muitas coisas porque existe também porque Deus nos dê autoridade sobre as nossas palavras ele ele veio para enganar Eva usando aquela palavra astúcia para enganar Eva usando palavras aqui nós estamos vendo que muitas vezes nós estamos dormindo não vigiamos e o inimigo vem e semeia joio no meio do trigo as nossas palavras tem muito poder tem muita autoridade no reino espiritual nós estamos numa guerra nós estamos numa guerra e numa guerra existe leis até numa guerra existe leis existe o reino de Deus e também existe o reino das trevas e cada lei e cada e cada reino tem as tuas leis em Mateus Jesus disse a Pedro eu te darei as chaves do reino dos céus e o que ligares na terra serei ligado nos teus toda a autoridade foi dada também aos servos de Deus à igreja autoridade foi dada a Pedro essas chaves é uma autoridade foi dada a Pedro e o que nós fizemos aqui na terra é aprovado no céu por Deus se estamos dentro da palavra de Deus onde a palavra diz id por todo o mundo pregai o evangelho a toda a criatura para pagar para pregar o evangelho nós temos que falar nós temos que falar palavras e essas palavras é que vai vai cair pode ser em terra boa ou terra não muito boa é essas palavras é que vão dar o fruto esse fruto vai ser para a glória do Senhor aleluia hebreus 4 12 e 13 porque a palavra de Deus é viva e eficaz mais cortante de qualquer espada de dois gomos que penetra a divisão da alma do espírito juntas e medulas somente a palavra de Deus pode pode disfrençar a alma do espírito juntas e medulas porque a palavra de Deus tem um poder tremendo há coisas a gente pensa muitas vezes coisas que nós pensamos que passam na nossa mente que ninguém sabe mas o Senhor pela sua palavra ele sabe o que nós não são o que falamos mas o que nós pensamos ele sabe o que vai no nosso coração antes de nós falamos e profetizamos ao poder da palavra de Deus glorificado seja o nome do Senhor glorias a Ti Senhor Deus é santo e maravilhoso com a nossa língua a língua edifica a gente pode edificar a igreja com a nossa língua com palavras mas a gente também pode matar com palavras por isso as nossas palavras têm muito poder no reino espiritual nós podemos edificar como podemos matar no reino espiritual porque a palavra são sementes eu lembro eu lembro quando meu pai fazia terras arrandava algumas terras meu pai procurava a melhor semente quando era batatas principalmente oh o fulano tal é que tem boa semente vamos comprar para samear a nossa terra com essa semente porque quanto melhor for a semente melhor é a colheita se nós semeamos maçomentes não espere ter uma boa colheita se você preferir sempre palavras maus palavras que não edificam que sair da sua boca o resultado que você vai ter vai ser mau também a colheita que você vai ter vai ser mau vocês nós já encontramos pessoas que muitas vezes estamos perto daquela pessoa e aquela pessoa começa a proferir palavras que não edifica palavras maus palavras que traz morte não não perto dele corra 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 Jesus Jesus fala em Mateus 4 4 nem só do pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus de Deus o homem não pode viver somente do pão não porque o pão só serve para o nosso curto só serve para nos alimentar agora a palavra de Deus é que nos edifica é que nos dá força para a gente vencer o inimigo as trevas tudo que nos rodeia a palavra de Deus dá uma autoridade tremenda muitos milagres que Jesus realizou ele nem precisou estar presente ali para o doente ser sarado tem aqui uma passagem que me toca no meu coração em Lucas 7 13 sobre o centrião romano um homem que nem pertencia à comunidade judeia de Israel mas é um homem que Jesus elogiou a sua fé nem Israel vi vi tanta fé porquê porque ele disse Jesus eu não preciso ele não deu os seus servos e disse eu não sei que Jesus não era digno de entrar na sua casa que ele somente dissesse uma palavra e o seu criado será salvo será liberto daquela infirmidade ele sabia ele sabia que Jesus nas suas palavras tinha toda autoridade ele disse eu não sou digno nem de estar aí contigo eu não sou digno nem que tu venhas à minha casa eu só quero que tu digas uma palavra uma palavra só pode mudar a história de um ser humano basta uma palavra Jesus admirou-se de tanta fé deste homem porque ele como disse ele era apenas um romano mas ele sabia porque ele disse eu também tenho homens eu também tenho soldados que estão debaixo da minha autoridade eu digo vai ele vai vem ele vem porque ele conhecia a autoridade ele conhecia o poder da palavra e aí Jesus ilogiou então e este homem nem potencia a comandidade do povo judeu glorificado seja o seu nome para temos aqui também outra passagem outra cura dos dez laproses que Jesus cura esses dez laproses por a presença do Senhor mas nem chegaram perto foram curados por Jesus Jesus mandou uma palavra e eles foram ensalados mas eles não foram ensalados na hora Jesus diz para que eles se apresentassem ao seu sacerdote a maneira que eles encaminham de que foram ensalados há curas que Jesus faz de maneiras totalmente diferentes há umas que pode ser na hora pode ser instantânea há outras que pode demorar mais tempo há outras que pode ser a caminho da casa do Senhor há outras que pode ser na sua casa dependendo da maneira que o Deus quer ele faz essas curas e liberta o seu povo nem nenhum dos milagres que o Senhor fez que está resistado nas escrituras sagradas ele fez igual da mesma forma todos eles forem diferentes porque o Senhor faz coisas totalmente diferentes que está fora do nosso pensar da nossa mente e nem sempre preste atenção nem muitas vezes nós estamos à espera de uma cura de uma benção da parte de Deus e nós começamos a pensar como Deus vai fazer as coisas mas nem praticamente todas as vezes Deus não faz da maneira que nós esperamos que nós entendemos Deus tem úteis caminhos para operar e às vezes Deus resolve o problema de nós dos seus filhos de uma maneira que nós não esperamos somos talados muitas vezes de uma maneira que nós não esperamos o nosso problema é resolvido de uma forma que nós não esperamos porque ele é que sabe ele é Deus ele não depende do nosso pensamento das nossas ideias ele está totalmente além das nossas ideias grande o nome do Senhor Deus é soberano em salmos 115 16 os céus são os céus do Senhor mas a terra deu-as aos filhos dos homens os céus são os céus do Senhor o Senhor e a terra ele é o dono da terra mas ele entregou ele confiou aos filhos dos homens quem são os filhos dos homens somos nós temos obrigação a igreja de guardar esta terra de abençoar esta terra porque ele entregou nas nossas mãos aleluia também somos salvos como é que nós somos salvos somos salvos por confessar a palavra de Deus até nós somos salvos por confessar a palavra de Deus em Romanos 10 9 e 10 a palavra diz se com tua boca confessares ao Senhor e com o coração creres se com tua boca fizeres a confissão e se o teu coração creres que Deus restituiu dentro dos mortos tu serás salvo porque com a boca se confessa para a salvação é com a boca que nós confessamos porque Deus quer que nós abrimos a nossa boca e confessamos porque as nossas palavras têm muito poder no reino do espírito os irmãos sabem quantas pessoas morrem por ano por dar vídeos a sites diabólicos somente por ouvir palavras de vídeos de sites diabólicos que estão na internet há várias crianças no mundo começam a entrar nesses sites somente por haver o poder das trevas montes acabam se matando se enforcando isso acontece em toda a parte do mundo até na minha freguesia isso acontece em lugares pequenos jovens principalmente os jovens o inimigo usa palavras e os sites aos poucos ele vai manipulando aquele jovem ao ponto daquele jovem tirar a sua própria vida por que? por causa da palavra de sites desses sites diabólicos a palavra tem um poder tremendo no reino espiritual há coisas que nós não entendemos no reino espiritual e também não entendo muitas coisas muitas vezes nós assim porque é que nós oramos se Deus sabe todas as coisas eu ouço isso de muitas pessoas até de crentes porque é orar Deus sabe o que é que eu preciso Deus sabe todas as coisas é verdade Deus sabe o que tu precisas mas Deus sabe todas as coisas mas Deus quer Deus sabe o que precisamos antes de pedir porque o reino espiritual também tem as suas regras e leis existe leis e existe regras no reino espiritual Deus Deus diz clama a mim responder ti se a pessoa para clamar tem que falar palavras tem que buscar a Deus mas porquê porque são regras que Deus exige de nós e tudo que é criado pela palavra tanto para o bem como o mal porque Deus diz clama a mim essas regras existem no reino espiritual por isso devemos orar devemos abrir a nossa boca devemos interceder embora que nós não entendamos porque é que Deus quer isso de nós o próprio Jesus é um exemplo de nós quantas vezes Jesus intercedeu por nós intercedia também de voz alta falando intercedendo porque há poder na palavra do Senhor porque quando nós falamos nós estamos lançando sementos no reino de Deus e são aquelas sementes que vão dar o fruto é a palavra do Senhor é a palavra na nossa boca também se nós conhecemos a palavra e profetizamos a palavra e rugamos pela palavra e intercedemos com a palavra as coisas mudam no reino espiritual isto meu irmão estamos numa guerra e até numa guerra existe leis existe leis o Senhor nos ajuda a saber discernir e a falar a palavra com poder com autoridade e essa palavra possa alcançar almas perdidas glorificado seja o teu nome estou o Senhor a Deus louvado engrandecido é o nome do Senhor em Tiago 3 nos fala irmão de uma mesma boca procede benção e maldição meus irmãos não convém que isto se faça assim de uma mesma boca a gente pode nos abençoar e da mesma boca podemos amaldiçoar isso está em nós e Tiago nos diz não convém que isso seja assim não podemos amaldiçoar uns e abençoar outros tem cuidado com a tua língua tem cuidado com aquilo que tu falas tem cuidado onde você está sameando porque lembra-te no reino de Deus toda a palavra que fui proferida por ti está resistado no reino de Deus e para terminar irmãos o Senhor é maravilhoso irmãos Deus deu-nos essa autoridade também confiou-nos essa autoridade revestiu o seu povo com poder e com autoridade para que nós falamos para que nós profetizamos para que o reino de Deus se enche de almas e que o nome do Senhor seja glorificado porque há poder na palavra de Deus e quem é quem é a palavra a palavra é o próprio Jesus no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo que é Jesus é a palavra ele é o Deus encarnado e o que nós temos que fazer é seguir o bom mestre ele Jesus é seguir a Jesus nós somos chamados discípulos de Jesus e o que faz o discípulo tem que seguir o seu mestre é isso que nós fazemos glorificado seja o nome do Senhor e assim terminamos irmãos essa mensagem que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos dê discernimento nas nossas palavras que o Senhor seja sobre vocês e que nós tenhamos cuidado naquilo que nós falamos porque não pode sair água doce e água amarga nos nossos lábios eu queria chamar aqui o nosso irmão Silvin para nos despedir e não glorificado seja o nome do Senhor aleluia glória a Deus palavra maravilhosa Deus é bom aleluia Pai o Evangelho São João no capítulo 15 diz disse Jesus eu sou a videira e vós os ramos meu Pai o agricultor o ramo que dá fruto é limpo e dará mais fruto o que não dá fruto será cortado e lançado no fogo nós somos o povo escolhido por Deus glória a Deus maravilhosa palavra Pai no nome de Jesus nós já te queremos agradecer pela tua poderosa palavra transmitida através do teu servo o Espírito Santo o coloquei no seu coração e assim essa palavra foi transmitida para nós igreja do Senhor povo escolhido por Deus obrigado Senhor ajuda-nos sempre Senhor como teu servo falou a nossa boca não falar palavras torpes mas palavras de bênção palavras de salvação Jesus amado porque tu és tudo para nós até o teu filho nos deste Senhor para a salvação do teu povo graças e graças te damos mais este dia especial que tu nos deixas Senhor estamos reunidos na tua casa para assim glorificar o nome de Jesus foi o único que tem todo o poder no céu e na terra que falou palavras de exemplo para nós nós somos discípulos de Jesus devemos deixar todos os nossos afazeres e seguir o Mestre que é Jesus graças e graças te damos Senhor pelo teu povo abençoa-lhe Senhor rico e poderosamente Senhor em todas as circunstâncias Senhor o teu poder esteja derramado sobre a canina de nós o teu amor derramado em nossos corações e assim façamos uma diferença neste mundo que não sabe nem conhece de Jesus mas nós somos a boca de Jesus somos os pés e as mãos do Senhor Jesus e queremos levar essa palavra avante que muitas almas venham ao conhecimento de Jesus e possam encher esta casa e assim todos juntos glorificamos o nome do Senhor para a honra e glória da Deus nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus e a igreja diz Amém Amém